E a Secretaria de Assistência Social ampliou o horário de funcionamento de todos os CRAS de Três Lagoas. O repórter Emerson Willian tem as informações. Os CRAS, Centro de Referência de Assistência Social aqui de Três Lagoas, ampliaram o horário de funcionamento. E sobre este assunto, eu vou conversar com a Secretaria de Assistência Social, Daiane Matheus, que vai falar pra gente sobre este assunto. Daiane, explica pra gente agora qual o novo horário de funcionamento dos CRAS aqui no município de Três Lagoas e qual foi o motivo dessa ampliação? Bom, o novo horário dos CRAS está das 7 às 17 horas, ampliando aí o atendimento por horário de almoço, porque sabemos que a população, às vezes, só tem esse horário pra procurar. E pensando na comodidade dos usuários e pensando na garantia de direitos que eles têm pra buscar o acesso ao serviço, a gente conseguiu ampliar aí o serviço. Mas isso só foi possível, né, porque graças à gestora anterior, a Vera Helena, junto com os técnicos e todas as diretorias, eles pensaram e fizeram esses levantamentos. Então, a gente só conseguiu fazer agora, porque houve o processo seletivo, no qual veio mais servidores pro município, né, pra essa secretaria, e aí a gente pôde aí fazer esse atendimento, que então a gente tem hoje, nesse horário estendido, técnicos que possam atender, que possam fazer atualização do cadastro, que possam dar informações, encaminhamentos, assim como a população precisar. Olha só como é importante, então, o funcionamento pleno aí do funcionalismo público, né, Daiane? Então, aí as pessoas que precisam fazer atualizações de cadastro, precisam se inscrever em cursos, né, que já vão começar na semana que vem, já podem procurar os CRAs no horário de almoço, que já vai estar funcionando normalmente, né? Sim, é muito importante isso, está sempre procurando o CRAs. Por quê? Pra atualização de cadastro, endereço, telefone, porque às vezes a pessoa foi lá, deixou o nome e o telefone pra fazer um curso. Se ela muda o telefone, a gente não consegue entrar em contato. Então, a porta de entrada nos territórios, né, nós somos, a gente fala aqui, a nossa divisão aqui, chama território. Então, nós estamos divididos em seis, são seis CRAs, pra facilitar, pra ficar mais próximo ainda da residência dele, o serviço, né? Então, hoje a gente conta aí com o CRAs Interlagos, CRAs Ruth Filgueira, CRAs Ana Maria, CRAs Amélia, CRAs São João e CRAs Vila Piloto. A gente fala dos bairros, né, porque eles começaram nesses bairros, alguns então, mas ele atende a todo o entorno, né? Então, o território, eles são vários bairros compreendidos pra atender eles. E a necessidade deles estarem indo ao CRAs pra atualizar não só o Cade Único, mas todas as suas informações, né? Nasceu alguém, precisa colocar na atualização. Alguém que morava na casa, que não está mais, precisa fazer atualização. Mudou o filho de escola, precisa fazer atualização. Porque tudo isso faz parte também das condicionalidades do Bolsa Família, né? Então, se fica aí depois, sem essa atualização, pode acontecer uma suspensão, um bloqueio, por dar divergências nas informações. E os cursos começam semana que vem. Então, a gente vai estar entrando em contato com as famílias que deixaram o nome, o telefone lá, pra que eles possam fazer a inscrição, né? Sempre nos cursos que a gente tem, de corte de cabelo, né? A parte de embelezamento, a parte aí de panificação, parte de cursos relacionados à cozinha, né? E outros treinamentos que também serão disponibilizados à população. Você citou o Cade Único, que é essencial, né? Um cadastro essencial para que recebam benefícios como Bolsa Família, tem acessos aí de jovem também, que é super importante. E tudo isso é feito através do Cras, né? Você pode falar pra gente quantas pessoas estão inscritas no Cade Único aqui em Três Lagoas? E quantas são assistidas pelo Bolsa Família atualmente aqui no nosso município? Olha, hoje em média nós temos 27 mil famílias inscritas no Cade Único e que recebem o programa Bolsa Família é em torno de 6.700 famílias. E a importância de fazer o cadastro, a importância de estar presente, né? E fazer o cadastro, a sua atualização, está justamente porque eles usam a base do Cade Único pra traçar um perfil até do município. Então é a partir disso que libera mais vagas pro benefício, pra que outras pessoas tenham acesso. Aquelas pessoas que às vezes não precisam mais, né? Por um certo momento elas estavam desempregadas, precisou receber do benefício e hoje já está trabalhando, né? Já conseguiu estabelecer. Precisa também ir lá, pedir o desligamento pra que possa entrar outras pessoas também pra receber o benefício. Além de que é um perfil do município, né? O Cade Único é pra ter uma base de famílias em situação de vulnerabilidade no município. Pra que a gente possa aí fazer planejamento de serviços, traçar metas do que é melhor para a população. Muito obrigado pelas informações, Daiane. A respeito dos endereços e das regiões de atendimento dos CRAs, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.